Gente do céu, olha o Kiko, cara, eu botei minha camisa nele Que foi, cara, que você tá desconfiado só porque você tá vestindo a minha camisa, velho? Tá, ficou maneiro, mano Sério, ficou maneiro, velho Tá muito engraçado, velho Nossa, velho, mas ele tá todo desconfiado, se eu chegar e falar com ele alguma coisa, acho que ele me morre Né, filho, vai ficar com a minha camisa, vai? Vai, cara Tadinho, para com isso Eita Calma, é só você fazer carinho, velho Relaxa Ficou todo arrepiado Tá bom, vou parar de perturbar Galera, vocês não acreditam o que vai acontecer hoje, gente Uma Aí, irmão, explica Tô com preguiça de explicar, cara Ah, eu também, você é o bom pra explicar essas coisas Porque aí, Alisson, eu fiquei sabendo no quarto de cima da hora, né? Então, gente, deixa eu explicar pra vocês Meu Deus Ó, galera, são 4h20 da manhã Então, deixa eu explicar pra vocês Então, deixa eu explicar pra vocês A minha casa foi alugada por uma equipe de filmagem De uma série da TV Brasil A série chama Natália Então, eles alugaram aqui a minha casa como espaço Pois, eles vão gravar mais cenas de uma confecção de roupa Que tem aqui perto de casa Aí, eles alugaram minha casa Pra os atores almoçarem e se maquiarem Daí, eles já chegaram Já tão montando as coisas tudo Lá no terraço vai ser o set de maquiagem deles E aqui no quintal da minha mãe eles vão usar pra almoçar, tá ligado? Então, já chegou um caminhão aí cheio de coisa Que os diretores estão tudo organizando já Já tem uma galera aqui Ó, tem gente lá no terraço E aqui na rua, na frente Opa E aí, isso foi muito Foi muito do nada, tá ligado? Há umas 3 semanas atrás Há umas 3 semanas atrás A minha mãe apareceu ali no portão Aí, ela viu uma van preta gigante parada Escrito coisas de filmagem, de novela, de não sei o que Aí, minha mãe perguntou Ah, vocês são Vocês são o que e tal? Aí, o cara foi falando Não, a gente é da equipe da série Natália Da TV Brasil E a gente vai fazer umas cenas aqui Na confecção de roupa que tem aqui perto Daí, o cara foi e perguntou pra minha mãe Inclusive, a senhora dá pra alugar a sua casa aí Como estoque de... Pros nossos atores se maquiarem Como aqui em casa tem muito espaço Tem quintal grande Aí, minha mãe foi e falou comigo Aí, passou um tempo O cara veio aqui Conheceu o espaço O cara me ligou Ó, fechou A gente vai alugar mesmo aí Tem o terraço E o quintal da sua mãe Como... Como camarim, tá ligado? A equipe já chegou aqui cedão São 4h20 da manhã Eu tive que acordar 3h30 da manhã Pra lavar o quintal Pra tirar o cocô dos cachorros Mijo Que eles vão usar o quintal todo Eles vão montar várias barracas Pra... Pros atores almoçarem E tudo mais Eu nem sei se tem algum ator conhecido, tá ligado? Algum ator famoso que participa Mas é... A série já tem a primeira temporada Se você jogar aí no YouTube Natalia É, Natalia TV Brasil Tem uns capítulos aí Aí, agora eles vão voltar a gravar A segunda temporada Sei lá E vão fazer algumas cenas Nessa confecção de roupa Que eu falei pra vocês Que tem aqui Tem aqui perto Daí, mano Minha casa tá sendo usada como Refúgio de maquiagem E almoço dos artistas Bacana Aí, tô aqui acordadão já Hoje eu tenho uma audiência Lá no Rio de Janeiro Lá no centro do Rio Tem que ir lá no fórum É isso, mano Tô acordado já cedão Aí a gente lavou o quintal aqui da minha mãe Tá tudo molhado Ó o pessoal ali já Aí já tão aqui, mano Trabalhando É de seis da manhã Às seis da noite Que a minha casa vai ser usada Aí hoje a Paula vai ficar em casa aí Porque eu tenho essa audiência amanhã Hoje Já não tô falando coisa com coisa Eu dormi muito E é isso, pessoal Vídeo que segue aí pra vocês Agora eu vou Descansar um pouquinho aqui Que eu não dormi quase nada A Paula tá lá fora com eles E daqui a pouco Seis e pouca da manhã Eu já tenho que sair Pra ir lá pra minha audiência Contra uma empresa aí Que eu não vou citar o nome Para não causar problema Então eu vou Hoje em dia vai ser cansativo, cara Que eu dormi pouquinho Enfim Vídeo que segue Aí, galera Tudo tomado aqui, ó A rua parou hoje Minha casa já tá cheia de gente Aí, ó Bom dia, bom dia Aí, galera Eles fizeram essa montagem toda aqui Para os atores comerem Trouxeram as comidas Os cachorros estão presos lá Por enquanto Mais tarde eu solto eles Isso aqui vai durar hoje e amanhã Aí, ó Tudo tomado Até fogãozinho botaram aqui Tudo cheio de coisa Agora eu vou lá Pra minha audiência No centro E mais tarde eu volto Aí, galera Acabei de chegar do centro Olha como é que tá a minha casa Todos os atores aqui Almoçando Produção a mil Olha, galera Como é que tá aqui em casa Tá na hora do almoço Todo mundo almoçando aqui Lotado Os cachorros estão presos aqui Por enquanto Não, não chumei não Tô fumando acima Nossa, véi Que cansaço que eu tô, gente Gente do céu Hoje foi um dia muito cansativo Cara, muito cansativo, velho Vocês viram a loucura Que foi aqui em casa hoje Todos os atores aí Produtores Todo mundo ensaiando Bom, é Amanhã vai rolar de novo Essa gravação A casa vai ficar lotada de novo Aí depois de amanhã Já, já acaba já Aí eles tão lá gravando Tão gravando aqui Aqui na confecção de roupa Que tem aqui perto E, mano Tá uma loucura aqui hoje, cara Hoje o dia foi muito cansativo Agora a gente acabou de gravar vídeo Pro canal da Manu também Então tô bem cansado Amanhã eu vou ficar editando O dia inteiro no escritório Hoje eu tive que resolver Essas coisas lá no centro Agora que eu parei Sentei aqui no sofá Já tá de noitão Tô muito cansado Porque eu dormi muito pouco Fui dormir de madrugada E tive que acordar Três e meia da manhã Pra lavar o quintal da minha mãe Pra eles botarem as coisas Amanhã eu mostro pra vocês Bem melhor Como é que tá tudo aqui Mas a experiência é engraçada, né Nunca pensei que uma Produtora Ia vir Alugar a minha casa Pra fazer gravação Não, na verdade a gravação Não é aqui em casa, né Na verdade eles alugaram aqui em casa Só pra espaço Pra se maquiar Almoçar e tudo Ler roteiro Mas tá bem cansativo Amanhã eu falo com vocês, beleza? Que eu tô muito cansado Agora eu preciso dar uma relaxada Nesse sofá aqui Porque tá brabo Valeu meus queridos Até amanhã Um beijo Cortou pra amanhã Olá Cortou pra hoje, né A casa continua lutada de gente Levei o Kiko lá pra Pra minha sogrinha Kiko foi pra lá Enquanto O portão tá aberto, né Tá onde entra e sai do caramba Tá cheio Ceio de gente Ceio de pessoas Então eu levei o Kiko lá Pra minha sogra Pra ele não passar perrengue aqui Porque como tá um abre Eita Como tá um abre e fecha Do portão aqui direto Ele teve que ir Pra lá, tá ligado Então eu vou lá pro escritório Vou mostrar pra vocês Mais ou menos Como é que tá aqui em casa Ainda Oi O que bem? A minha mochila a gente deixou lá dentro Pode pegar? Pode, pode Vai dentro aqui Lutado ainda E aí, beleza? Como é que vai? Tudo bom? Tá Aí gente, tudo cheio de coisa ainda Guardas aqui Tudo bom? Pode pegar Tá achou? Valeu Acabou de editar aqui o vídeo Eu vou postar agora É certo Aí galera Se liga na bagunça que tá aqui agora Peruca Maquiagem Tudo aqui, ó Ventilador que eles trouxeram Águas Um monte de coisa Aí os atores Os artistas Estão todos se maquiando E se trocando aqui Aqui, ó Mini camarimzinho E tá assim Essa loucura aqui em casa Olha lá embaixo Como é que tá Ah, lá embaixo não dá pra ver Porque tá tudo com pano preto Mas tá essa loucura, gente Olha a rua Como é que tá Cheio de barraca Pessoal se maquiando Roupa ali Agora eles tão arrumando aqui As coisas que eles almoçaram Olha lá Vamos começar a gravar E aí galera Estão acabando já Estão desmontando tudo Finalizando aqui as gravações Agora eles vão tirar isso tudo daqui Estão terminando de lanchar A produção Os atores Todo mundo E é isso, mano Galera agora sim Já acabou tudo Já desmontaram tudo aqui do terraço Eles tão indo embora ali As vans lá embaixo Foi sinistro, maluco Dois dias de gravação direto lá Na confecção E o entre sai de gente do caramba Aqui cansou, hein, mano Hoje é sexta-feira E vamos ver se a gente faz alguma coisinha hoje Sei lá, mano Tá muito legal o dia Cansativo Mas é legal assim Quando tá em casa Fica cheio de gente Conheci várias pessoas É maneiro Aí, mano, é isso Uma loucura Esses dois dias aí Pura correria Aqui em casa As gravações Tudo mais Ai, tô com a coluna do Enna Acabei de editar um vídeo agora Ele tá ali renderizando Um vídeo muito engraçado Que a Paola gravou Pro canal da Manu Cara É, uma palavra Uma sofrência Deu maior trabalho De editar esse vídeo Tô com os olhos ardendo Como sempre Mas as edições não podem parar Os trabalhos não podem parar Que eu sei que vocês adoram E vocês são muito importantes Nas nossas vidas Certo? A gente tem um carinho enorme Por cada um de vocês Que assiste nossos vídeos Muito obrigado Por você acompanhar a gente aqui O nosso dia a dia Em todos os canais da Família Tela Falei bonito? Não falei? Então fique com essa mensagem No meio do vlog Ai, ai Deve tá acabando de renderizar ali já Agora eu vou lá na minha sogra Buscar o Kiko Lico, né? Que ele ficou o dia inteiro lá Porque se entra e sai de gente aqui A gente ficou com medo dele fugir Imagina? Ele também ia ficar latindo Ia ficar estranhando as pessoas Ia ficar dono das coisas Acho que já acabou de renderizar o vídeo aqui Então eu vou postar Vou ver se eu faço alguma coisa Hoje, sexta-feira E é nóis Continua o vídeo Que tá bonito demais Me dá um pouco de pipoca aí, cara Pô Se você tá comendo essa pipoca aí Nem me dá um pouco Olha quem Que que foi, mano? Carnaval Nem lhe ficou Olha quem reapareceu aqui nos vídeos Que muito tempo não aparece Falei pra vocês Que cara bizarra foi essa, André? Que mata Até a Manuela veio A veletidade foi em casa O lado da alegria está aqui, ó Vai parar, vai passar Pega o celular e sai correndo, tá ligado? Tá roubado Falei pra vocês que a gente ia tentar fazer alguma coisa hoje Hoje veio um monte da alegria pra cá Salim, Nath, Manu, Ents Ents, Ents Até eu tô querendo isso aí Aí, já tá mandando áudio Gente, já tá contando as histórias dele Da vida dele A gente tava aqui conversando de carnaval A gente vai ficar mandando áudio pra todo mundo A gente tava aqui conversando de carnaval Que o André, ele fala que sempre se mexe de mulher no carnaval, né André? Ah, vocês viram no meu Instagram, né? O pessoal que tá aí me seguindo O pessoal viu que tem foto minha Já tá pegando pra seguir, hein? A gente falou, ó Apareceu aqui, ó Pum Siga ele Sai de mulher Adoro A gente veio aqui no barzinho aqui perto de casa hoje Só pra acabar sexta-feira, se reunir com os amigos Hoje é sexta, graças a Deus Amém, eu vou pra escola fazer simulado Sério? Tu vai pra escola amanhã? Oito horas da manhã Maravilha Aí, não tenho saudade nenhuma de escola Tu tem saudade de escola? Não Eu não tenho nenhuma, velho Tem gente que fala Ai, meu amigo, tu tem? Saudade de escola? Tem Pra quê? Boa, é uma zoeira Só pra uma zoeira Porque dos estudos Eu também Vou pegar a mulher pra cacete Até hoje Até hoje Até hoje Eu acho que pras wives É com meus amigos Só isso, né? Que exemplo pros seus seguidores, cara Não, gente Quem gosta de estudar? Eu não conheço Enfim, aí, tamo aqui Paula não veio Porque amanhã a gente vai pro aniversário da... Não, mas ela não veio hoje Eu sempre Porque amanhã é aniversário do Thiago Namorada da Paula Aquela amiga nossa Aí ela foi lá pro salão E tá ajudando a fazer arrumação e tal A Paula sempre ajuda a gente a arrumar as festas Quando tem... Nossa, eu tô suando, mano Quando tem festa Cara, eu acho que ainda tem alguma coisinha de leve aqui Ou saiu tudo O da tua mãe ainda tá um pouquinho De nada, mas tá Daí a gente vai pra festinha amanhã Aí ela foi lá ajudar a arrumar E veio só a gente aqui, ó Lado da alegria É isso Só quis dar uma registradinha aqui Que eu falei pra vocês Que ia filmar alguma coisa Se a gente fizesse alguma coisa Então tá filmado I would say the world It's taking me Oh, oh, oh Aí, manda pra você de casa, Leandro Vamos tentar o Brasil Mandar pra eles Bora, bota aí Bota pro moleque, Leandro Baby, listen to believe us Não me olha assim Como quem nada fez Eu já sofri Agora é sua vez Você jurou Jamais ia mentir Você roubou O que era bom em mim Tua sentença é sem perdão Aham Charles Souvera é sem razão Razão Ouça a verdade e pense bem Role Role pra mim Deixe atenção Oh, bem Não eu devo negar Meu erro foi me deixar levar Por um olhar Por um olhar Não eu não quero ficar contigo Não nem me condenar Por um olhar Agora não quero te chorar Vai, vai É pena eu sei Te aprisionei em mim Se eu errei Vai, vai, vai Foi por te amar assim Não fale mais Pra não se incriminar Sobe, vai Na minha lei Você tem que pagar Tua sentença é sem perdão Aham Charles Souvera é sem razão Razão Ouça a verdade Pense bem Olhe pra mim E preste atenção Oh, bem Não eu devo negar Meu erro foi me deixar levar Por um olhar Um olhar Ei Ei Não eu não quero ficar contigo Não nem me condenar Por um olhar Agora eu quero te julgar Fique de pé Você vai ter que ouvir O que eu vou dizer Você jurou em falta E me enganou por querer Não pense que a justiça é certa Pode crer Ela tarda Mas não falha Ele chegou pra você Você errou demais Vacilou demais Deu olho com alguém Que te queria bem Agora chora Eu não tô nem aí Você pagou o preço Por um melodia Não eu não devo negar Meu erro foi me deixar levar Por um olhar Não eu não quero ficar contigo Não nem me condenar Por um olhar Agora eu quero te julgar Na minha Sei que é difícil acreditar Não dá pra explicar Que um cara como eu É capaz de te amar Agora que eu lembrei Da tua indecisão Na hora da saudade Eu fui chorar do teu perdão Eu quero uma chance Eu quero te mostrar Que um cara como eu É capaz de atentar O tempo é inimigo De um cara apaixonado E no grafite da parede Eu vou deixando Naquele amor Muito bom Show livre Get it up O que você botou aí, mano? Vai, vai, vai Esse grito é de vai, vai, vai Parece a luz de São Paulo Nossa, isso aqui é nostalgia pura, mano Não Game is over The game is over Finalzinho de sexta Hora de dormir, né, mano? Por favor, tô precisando O que a senhora está fazendo aí? Um mistinho O que? Um misto Que eu tô morrendo Um misto não É só queijo quente Não, vou botar salaminha Como é que foi esse episódio aí De invadir a nossa casa? Ai, gente Conta aí Como é que foi a experiência? Não, péssimo Nunca mais na minha vida Eu quero Ninguém ainda na minha casa Dois dias seguidos Vocês viram aí, gente Eu filmei Acordei hoje É Três Depois quatro Depois cinco Depois cinco Eu levantei de vez Tomei banho Aí quando deu Não, e o primeiro dia Que a gente acordou três Não, mas o problema É que hoje eu trabalhei É Aí quando deu cinco horas Eu já tomei banho Me arrumei Fiquei lá fora Esperando a minha hora Do trabalho Foi brava Então, gente Amanhã A gente Como eu falei pra vocês Amanhã a gente vai No aniversário do Titi É, gente Menino do Rio Eu filmei lá no barzinho Aí eu falei Que Ah, gente A Paula não tá Porque ela tá Ajudando a Paula A arrumar o salão, né? Exatamente Minha amiga E eu perguntei pra ela logo Ela falou que ainda ficou Um monte de coisa Pra arrumar amanhã, né? É Então amanhã Eu gravo mais Gravo lá na festinha Como é que vai ser Do Titi Ah, vai ser muito legal Vai ter pagode Vai a Malu Vai a Vênus Vai geral Vai minha irmã Eu Alex Então no próximo vídeo Vai ser o vlog Lá do aniversário Do Titi Então tô finalizando Esse vídeo aqui com vocês Deixa o seu like aí Se você gostou Se inscreve no canal Se você não conhecia Se você não assistiu O vídeo anterior É só clicar aqui E aqui, ó Estão aparecendo Os dois vídeos anteriores Um beijo no coração De vocês E até mais Com o próximo vídeo Até amanhã Faz um pãozinho pra mim Ah, não Vai fazer? Tchau Vai querer? Vou Então você Tchau